A maioria dos leitores considera o 15 da Raquel de Queiroz, lançado em 1930, como a obra pioneira a tratar do problema da seca no Nordeste. Mas quase 20 anos antes, em 1903, foi lançada uma outra obra, que se não é especificamente sobre esse problema, tem a seca como pano de fundo e existe por causa dela. Também se tornou um clássico, porém hoje em dia está meio esquecido, o que é uma pena. Hoje a gente vai conversar sobre Luzia Homem, de Domingos Olímpio. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Livros e Books. Eu sou o Carlos e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse livro, hoje um tanto quanto esquecido, que é uma pena. É até difícil encontrar alguma coisa sobre ele aí no YouTube, mas é um livro ótimo, uma das melhores leituras que eu fiz no ano passado. Bom, como eu falei lá no início, a grande obra, acho que juntamente com a Ouvida às Secas, do Graciliano Ramos, a grande obra a retratar a seca no Nordeste é o 15, da Raquel de Queiroz, que fala justamente dessa seca terrível que aconteceu nesse ano, em 1915. Só que antes disso, entre 1877 e 1879, aconteceu uma seca pior até do que essa retratada pela Raquel, tanto que ela é chamada pelas pessoas como a grande seca. E foi uma tragédia responsável pela morte de centenas de milhares de pessoas, que sucumbiram à fome, à sede, à desnutrição, às doenças em geral causadas por esse flagelo. E com isso ocorreu um grande êxodo rural em direção às cidades maiores em busca de condições melhores de vida. E eram tantas pessoas que isso estava a ponto de causar um colapso nas cidades maiores, que nem eram tão grandes assim nessa época. O que obrigou o governo a criar nos arredores dessas cidades campos de trabalho, frentes de trabalho, para ocupar esses retirantes, e impedi-los de chegarem às cidades. Tem aí também toda uma questão social que não vem ao caso agora. Mas era tanta gente que essas frentes de trabalho não foram suficientes. Então o governo chegou aqui a criar verdadeiros campos de concentração, para manter essas pessoas longe dessas grandes cidades. Inclusive é um fato muito pouco conhecido de nós brasileiros, até o pessoal do Nordeste realmente conhece muito pouco sobre essa história. Inclusive eu vou deixar a sugestão aqui de um vídeo excelente do canal Leitura Obriga História, que é justamente sobre esse assunto. Vale a pena dar uma espiada lá. E é em uma dessas frentes de trabalho, na cidade de Sobral, que é uma das maiores cidades do Ceará, que acontece a trama aqui do Luzia Homem. Os personagens transitam em torno da construção da nova cadeia pública, que começou a ser construída em 1878, foi um fato verídico, e presenciado pelo escritor do livro, que ele é de Sobral, e nessa época trabalhava como promotor. Então ele deve ter presenciado muitas cenas reais, que deve ter aproveitado aqui para colocar na sua história. A Luzia é uma jovem retirante que vive com a mãe doente, num casebre miserável ali nos arredores da cidade. Ela é a filha única de um vaqueiro, e foi criada ajudando o pai no trabalho do campo. Então ela cavalga muito bem, ela laça muito bem, ela sabe trabalhar, pastorear gado, trabalha com lavoura e sempre usou também roupas de homem, porque são mais adequadas para o tipo de trabalho que ela fazia. Com isso ela desenvolveu ali uma destreza, uma agilidade e uma grande força física. Com a morte do pai, as posses da família foram acabando, e com a seca então ela teve que sair ali do local onde ela morava com a mãe. A intenção dela era chegar até o litoral, porque ela acha que vai ter condições ali de melhores de vida, mas por causa da doença da mãe, ela é obrigada a parar na cidade, e aproveitando então dessa destreza, dessa força física que ela tem, ela vai trabalhar na construção dessa cadeia pública ali, em pé de igualdade com os homens ali do local. Eu vou ler aqui o trechinho que fala, que descreve a Luzia. É o relato de um viajante francês que estava passando ali pelo local e faz essa anotação no seu caderninho de viagem. Passou por mim uma mulher extraordinária carregando uma parede na cabeça. Era Luzia, conduzindo para a obra, arrumados sobre uma tábua, cinquenta tijolos. Viu-no outros levar firme sobre a cabeça uma enorme jarra d'água, que valia três potes, de peso calculado para a força normal de um homem robusto. De outra feita, removera e assentara no lugar próprio a soleira de granito da porta principal da prisão, causando pasmo aos mais valentes operários, que haviam tentado em vão a façanha. Justamente por causa dessa aparência masculinizada, e pelo fato dela ficar na dela, dela ser muito calada, ela fica numa situação bastante desconfortável ali naquele meio. Ela é vista com desconfiança tanto pelas mulheres, que não aceitam como uma igual, porque ela não participa ali das rodinhas, dos assuntos femininos, tanto quanto os homens que olham para ela com olhares cobiçosos, querendo tirar a prova da feminilidade dela. E ela acaba logo se vendo objeto de disputa de dois homens com índoles totalmente diferentes, que são o Crapiúna, que é um soldado que trabalha ali como segurança no local, é um homem bastante bruto e violento, e que quer a todo custo que ela seja dele. Então ele começa a fazer a corte a ela, mas de uma forma assim bem abrutalhada, bem grosseira. E o Alexandre, que é um grande amigo ali dela, que não tem coragem de se declarar para ela, porque pelas falas que ela deixa, ela não tem a mínima intenção de se casar, de se unir a alguém, ela tem ideias bem diferentes sobre o casamento, então ele não tem coragem de se declarar a ela. Mas ele é ali tipo um... trabalha no almoxarifado ali do local, ele que distribui as rações para os funcionários, então ele é meio que um supervisor ali dessa obra. E é justamente nesse triângulo amoroso que a gente percebe o pezinho forte que a obra ainda tem no romantismo. Como a gente tem acesso aos pensamentos da Luzia, a gente vê que apesar dessa aparência bruta e masculinizada dela, por dentro ela é uma moça pura e simples, que ainda tem aqueles ideais românticos da mocinha. E esses ideais vão se acentuando cada vez mais no decorrer da trama. Ela é muito impulsiva e sentimental, inclusive em alguns momentos a gente fica até com raiva dela, de algumas birras que ela faz, algumas situações ali que por birra, por vaidade, a gente sabe que a situação poderia se resolver de uma forma mais fácil, mas por conta disso, dessas atitudes dela, a situação acaba se complicando. No início, ela só quer trabalhar, cuidar da mãe, quer que a mãe fique boa, para que elas possam continuar a viagem até o litoral. Mas no decorrer da trama, ela vai cedendo ali aos pouquinhos aqueles ideais que se esperava da mulher na época, que seria o casamento, a vida matrimonial, o cuidado com os filhos. Por outro lado, o livro tem trechos também que são puro naturalismo. Tem todas aquelas características estéticas que caracterizam uma obra naturalista. O determinismo no destino dos personagens, as situações, as descrições muito cruas, muito reais e sem pudores de situações bem delicadas. Algumas até chegam a ser nauseantes. Eu vou ler aqui um trechinho para vocês que exemplifica muito bem isso. No Largo da Feira, magotes de crianças nuas, de hedionda magreza de esqueleto, de grandes ventres, obesos e lustrosos como grandes cabaças, lançavam olhares terríveis de avidez sobre pilhas de rapaduras, grandes medidas de quarta, desbordantes de farinha e feijão, pencas de bananas, rimas de beijus, alvíssimas tapiocas, montes de laranjas pequeninas e vermelhas, colhidas na véspera, nos pomares murchos da meruota. Os míseros pequenos, estatelados ao tantálico suplício da contemplação dessas gulodices, atiravam-se às cascas de frutas lançadas ao chão e se enovelavam na disputa desses resíduos misturados com terra, em ferozes pugilatos. Era indispensável ativa vigilância para não serem assaltadas e devoradas as provisões à venda pela horda de meninos que não falavam. Não sabiam mais chorar, nem sorrir, e cujos rostos, polvilhados de descamações cinzentas, sem músculos, tinham a imobilidade do couro curtido. Quando contrariados ou afastados pelos mercadores aos empuxões e pontapés, rugiam e mostravam os dentes roídos de escorbuto. Eram órfãos quase todos, ou abandonados pelos pais. Não sabiam os próprios nomes, nem de onde vinham. Privados de memória, bestificados pela carência de carinhos, anestesiados pelo contínuo sofrer, eram esses pequeninos mendigos gravetos de uma floresta morta, despedaçados pelos vendavais, destroços de famílias, dispersadas pela ruptura de todos os laços de interesses e afetos. Bem pesado isso aqui, né? E o livro tem outras situações assim tão cruéis quanto, né? Um outro personagem bem interessante aqui na trama é a Teresinha, que é a única amiga da Luzia. A Teresinha, ela não pode trabalhar, porque ela tem problemas respiratórios, e ela abandonou a família ainda jovem para fugir com seu grande amor, e que acabou parando na prostituição. Então ela também, tanto quanto a Luzia, embora por motivos diferentes, ela também não é bem vista ali no local. Mas ela é uma personagem também com um coração muito bom, ela ajuda muito a Luzia, e o final dela na história é uma reviravolta assim das mais surpreendentes que tem no livro. O livro é curto, a leitura é bastante agradável, embora tenha um certo nível de dificuldade, como vocês devem ter percebido no trechinho que eu li, especialmente por causa dos regionalismos. Então talvez a leitura dele em e-book seja até mais fácil, por causa do acesso ao dicionário. O final da história, ele tem uma reviravolta bem chocante, bem importante. Muita gente não gosta, acha um final forçado, mas eu gostei do final, achei ele bem condizente, tanto com o desenrolar da obra, quanto com a natureza do livro, se tratando de uma obra naturalista. Como eu sempre faço, fui procurar também se existe alguma adaptação, e tem o filme de 1988, com a Cláudia Orrana e o José de Abreu, mas nesse caso eu não recomendo. Não é um filme ruim, porém ele aproveitou da obra apenas a ideia central e os nomes dos personagens, mas o próprio relacionamento entre eles não tem nada a ver, o filme não tem absolutamente nada a ver com o livro. Por fim, uma curiosidade sobre o escritor. O Domingos Olímpio foi jornalista, advogado, mas como escritor, ele deixou muito pouca coisa escrita, a maioria obras inacabadas, então a gente não tem muita coisa que lê dele. O Luzia Homem foi lançado em 1903 e fez bastante sucesso, especialmente porque um ano antes tinha sido lançado Os Sertões, e toda essa questão do Nordeste, da seca, estava muito em voga. Então, se aproveitando do sucesso dessa obra, ele se candidatou à Academia Brasileira de Letras duas vezes no mesmo ano. Na primeira vez, ele perdeu justamente para o Euclides da Cunha. Na segunda vez, ele, apesar de estar sendo patrocinado pelo Olavo Bilac, ele concorreu com o Mário de Alencar, que era filho do José de Alencar, e patrocinado por ninguém menos que o Machado de Assis. Então, ele perdeu novamente nessa segunda eleição. Inclusive, essa história, como dizem as más línguas, que o Mário de Alencar não seria filho do José de Alencar, e sim um filho ilegítimo do Machado de Assis. Essa história, inclusive, está bem mencionada no livro Machado, que eu também recomendo bastante, do Silviano Santiago. Já fiz resenha dele aqui no canal. Também é um livro excelente, que vale muito a leitura, e relata bem essa história, esse relacionamento entre o Machado de Assis e o Mário de Alencar. e fala também sobre a derrota do Domingos Olímpico. No ano seguinte, antes que ele tivesse oportunidade de se candidatar novamente, ele acabou falecendo. Então, ele não é um imortal da literatura, mas a obra ficou para a posteridade e merece o lugar que tem. Não é uma obra perfeita, tem seus defeitos, mas é um clássico, é uma leitura muito boa, muito gostosa, uma das melhores que eu fiz no ano passado, um livro que eu recomendo a todos e vale muito a pena conhecer. Então é isso, se você está chegando agora e ainda não é inscrito no canal, faça a sua inscrição, volte sempre para assistir novos vídeos, não esquecendo de acionar o sininho para saber quando eu lanço novas resenhas, novos vídeos. E peço a todos para deixarem a curtida para ajudar na divulgação do canal. Se puderem também compartilhar com seus amigos e, lógico, voltarem sempre para novos vídeos. Tá bom? Um grande abraço para todos e a gente se vê na próxima resenha. Tchau, tchau.